E aí, você falou que essa agência aí cuida dos influenciadores que se destacam no canal. Todo mundo lá chega em você como teu amigo? Não. Assim, no início, no início eram pessoas que iam gravar comigo, muitas vezes amigos e tal, e aí elas se destacavam. Um exemplo desse é o Vosso Canal, que é um canal de futebol, que hoje é o segundo canal do Brasil, é um canal grande, e eu criei o canal dos caras. Eu fui lá e criei a conta porque eram amigos meus de infância, entendeu? Tu tem uma força muito grande pra fazer essas porra. Cara... Tu criou uma família nessa parada aí. Cara, eu fico feliz por isso, entendeu? Porque hoje realmente a galera que tá lá é assim, muito amiga. E isso é difícil. É difícil na internet, né? E aí assim, acontecia desse jeito. Hoje não. Hoje a gente já procura pessoas no mercado que... Pô, essa pessoa aqui vai dar resultado. É influente, ela vai... Tem carisma, tem ali um... Vai virar. Precisa estar lá em Londrina? Não. A gente, por exemplo, esses tempos aí, a gente fez duas contratações, né? São daqui de São Paulo, que é a Caterine e a Carol. E como é que tu encontra essas pessoas? A agência que procura? Algumas vezes sim, outras vezes eu, por realmente relacionamento e tal, né? De conhecer as pessoas, eu olho e falo, putz, essa pessoa acho que pode virar. A gente tem um exemplo na agência, cara, da... Na verdade, assim, a maioria dos exemplos na agência... Ana Mosconi, por exemplo, foi uma garota que a gente, assim, encontrou, né? A agência do meu sócio, ele encontrou... Porque eu queria trazer uma pessoa que não era da internet. Não tinha contato nenhum com a internet. E ela tinha 6 mil seguidores. Trabalhava com outras coisas e tal, mas tinha vontade de ter contato com a internet. E ela tinha 6 mil seguidores. Cara, em pouquíssimo tempo ela bombou. Hoje ela tem 7 milhões no Instagram. Caralho! Ela bombou muito, bombou muito. Por que você acha que ela bombou muito? Cara, justamente por isso. Ela queria muito? Talvez, eu acho que isso é importante. Você tem que querer muito, né? Acho que você tem que estar muito afim. Eu sempre fui afim de ser grande no YouTube. Desde o início. Eu tenho um tweet lá em 2012, eu acho, que eu ficava mandando os vídeos para os youtubers. Tipo, para você, para o... Para o Edu, para o Leão. Para todo mundo. Cara, tem que dar uma olhada no meu canal, não sei o quê. E aí, teve um dia que eu tuitei. Eu falei assim, cara, hoje eu fico mandando os vídeos para os youtubers grandes. Mas um dia eu quero ser um deles. E eu acho que isso representa a força de vontade, né? E ela é uma pessoa que tem muita força de vontade. E muito carisma e, pô... Que é importante para caralho. Com certeza, com certeza. Não conheço ela, mas ela deve ser bonita, não sei. Bonita. Mas assim, cara, eu acho que o carisma é, assim... O mais importante. Eu acho que o carisma é extremamente importante. O carisma... No Instagram? Eu acho, porque hoje, principalmente, os vídeos no Instagram são fortes. Pode crer. As fotos, elas, obviamente, são fortes. Mas o vídeo pode engajar muito. Um Reels da vida, por exemplo, o próprio Instagram já está empurrando. É o que mais é, é verdade. A gente sente isso nos conteúdos do Flow. Quando a gente solta o Reels, tem mais engajamento que uma foto. É, o Instagram está empurrando. Mas é muito mais, muito mais. Absurdamente mais. É, porque, cara, a real é que a gente tem que lidar com a plataforma. A plataforma está entregando Reels. Então, a garota ou o garoto, né, que tem um carisma ali, vai se destacar. Porque a plataforma vai empurrar e o cara vai... E aí, a tua agência ajuda esses caras a monetizar o perfil deles. É assim que rola? É, a gente... A gente agencia tudo, na verdade. Desde o canal no YouTube, que eu acho que é a parte mais difícil. Porque publicidade... Não estou falando que publicidade é fácil. Mas assim, você vai colocar uma tabela. Você vai ter uma tabela, né, que você vai negociar com as marcas. Obviamente, a parte de prospecção é um pouco mais complicada. Mas você tem uma estrutura, você consegue fazer. Agora, YouTube, a pessoa que está por trás tem que saber fazer. Entendeu? Isso daí é difícil. Isso daí... Estou no hall, né? Exatamente. São poucas pessoas que conseguem fazer. E eu acho que quem consegue fazer são as pessoas que estão ali no meio. Que já viveram várias e várias experiências, mudanças e algoritmo. Entende? E aí a pessoa vai saber fazer. Então é por isso que algumas pessoas que são fortes até nas redes sociais não conseguem emplacar no YouTube. É um pouco difícil. Isso daí é um pouco difícil.